E aí pessoal, Vaginária, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meu kit de sobrevivência portátil. É galera, pode não parecer, mas dentro dessa caixinha tem tudo que é necessário pra você sobreviver em uma situação de emergência. E eu vou mostrar pra vocês. Ah, mas antes disso galera, vocês podem ver que tá escrito aqui S.O.S. E por acaso vocês sabem o que significa S.O.S? Não? Então tá bom. S.O.S.